Salmo 19, versículos 1 ao 6, a glória das obras de Deus, 7 ao 10, a sua santidade e graça mostradas na palavra, do 11 ao 14, a oração por seus benefícios. Versículo 1 ao 6. O contraste entre o dia e a noite é uma grande prova do poder de Deus e chama-nos a observar que o reino da natureza como no da providência é ele que informa tanto a luz como a escuridão, Isaías 45, 7. E contrapõe uma à outra. O sol, a estrela que comanda o nosso planeta, é um emblema do sol da justiça, o esposo da igreja e a luz do mundo, que por seu evangelho difunde luz e salvação às nações da terra. Ele se deleita em abençoar a sua igreja, com a qual se casou, e a sua bênção será inesgotável como o sol, até que toda a terra esteja cheia com a luz e a sua salvação. Oremos pela época em que ele iluminará, alegrará e tornará fértil todas as nações da terra com essa bendita salvação. Mesmo sem linguagem ou palavras, pode-se ouvir a sua voz. Todo povo entende em seu próprio idioma os pregadores que contam as maravilhas, as maravilhosas obras de Deus. Que possamos dar a Deus a glória por todo o consolo e proveito pelas luzes do céu. Quando olhamos para cima e mais além, em direção ao sol da justiça. 7 ao 10 As sagradas escrituras são para nós de muito maior proveito do que o dia e a noite, do que o ar que respiramos ou a luz do sol. A palavra de Deus é necessária para recuperar o homem de seu estado caído. O termo que traduz como lei pode ser entendido como doutrina, para que compreendamos que significa tudo o que a verdadeira religião nos ensina. O seu todo é perfeito. A sua tendência é converter ou fazer tornar a alma do pecado e do mundo a Deus e à santidade. Mostra a nossa pecaminosidade e miséria ao deixarmos a Deus e à necessidade de nosso retorno a Ele. Este testemunho é fiel e pode se confiar realmente nele. O ignorante indouto ao crer no que Deus disse torna-se sábio para a salvação. A palavra é dita por Deus com a direção segura no caminho do dever, com a fonte segura da consolação e prova. Segura da esperança eterna. Os mandamentos do Senhor são retos, tal como devem ser, e por serem retos, alegram o coração. Os preceitos do Senhor são puros, santos, justos e bons. Através deles descobrimos a necessidade que temos do Salvador e, então, aprendemos a adorar o seu Evangelho. Estes são os meios que o Espírito Santo utiliza para iluminar os olhos. Estes nos levam a ter uma visão do Senhor. A ter uma visão e o sentimento de nosso pecado e miséria. Dirige-nos no caminho do dever, no temor do Senhor, que é a verdadeira religião e santidade. É puro e limpará o nosso caminho. Ele permanecerá para sempre. A lei cerimonial foi revogada há muito tempo, porém, a lei do temor a Deus é sempre a mesma. Os juízos de Jeová e seus preceitos são verdadeiros, justos e coerentes. A justiça em todos eles. O ouro serve apenas para o corpo e as preocupações temporais, porém, a graça é para a alma e para as preocupações relacionadas à eternidade. A palavra de Deus recebida por fé é mais preciosa do que o ouro. É mais doce para a alma, mais doce do que o mel. Os prazeres sensuais trazem uma satisfação momentânea, mas nunca satisfazem. No entanto, os prazeres da fé são fortalecedores e satisfazem. Não há neles o perigo de excesso. A palavra de Deus adverte o ímpio que não siga o seu mau caminho e adverte o justo que não saia de seu bom caminho. Existe uma recompensa não somente após obedecer aos mandamentos de Deus, mas durante a obediência deles. A religião adoça o nosso consolo e alivia as nossas cruzes. Torna a nossa alma valiosa e a própria morte verdadeiramente desejável. Davi não somente deseja ser perdoado e limpo de todos os pecados que confessaram, mas também dos que se esqueceram ou passaram desapercebidos. Todas as revelações de pecado que nos são feitas através da lei devem nos levar a orar perante o trono da graça. A sua dependência é a mesma de todo cristão que diz, Certamente no Senhor tenho justiça e força. Que o nosso coração seja grandemente tocado pela excelência da palavra de Deus. Semelhantemente que o nosso coração seja muito sensível à vileza do pecado e ao perigo que corremos por parte deste, se o praticarmos.